Segundo informações do G1, a jornalista e colunista de política Cristiana Lobo morreu nesta quinta-feira, dia 11, em decorrência de um câncer, do qual se tratava havia alguns anos, agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias. Ela tinha 64 anos e estava internada no hospital Albert Asten, em São Paulo. A jornalista e comentarista política da Globo News, Cristiana Lobo, morreu em São Paulo nesta quinta-feira, vítima de um mieloma múltiplo, que vinha sendo tratado há alguns anos. Ela é natural de Goiânia e deu entrada no hospital Albert Asten, em São Paulo, no último fim de semana, para tratar uma pneumonia. Cristiana começou a carreira cobrindo política no estado natal, Goiás, e logo depois foi para Brasília. Foi repórter do jornal O Globo, além de integrar a coluna Panorama Político. Desde 1997, ela trabalhava na Globo News. Nas redes sociais, diversos amigos lamentaram a perda. Ali Kemion, diretor-geral de jornalismo da TV Globo, escreveu Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, publicou João Dória, governador de São Paulo, destacou Uma das mentes mais brilhantes do jornalismo brasileiro Paulo Guedes, ministro da Economia, também se pronunciou Além de gostar dela, eu apreciava o seu trabalho, sua isenção, inteligência e perspicácia foram exemplos de um bom jornalismo.